E foi lá no Village que a garra começou Vi minha mãe chorando e orando Sem o dia, meu Deus, ilumina um bom menino Senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe O sistema, a grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações E provou pra senhora ver que criou um filho homem Dona Val, não precisa esquentar a cabeça Se o seu filho salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia, não há porra, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes que pensei um dia E fazer merda na vida quando era uma derrota E todas as vezes que cheiro é cocaína De lembrar da coroinha, um maluqueiro até chora Mas as vezes a vida ensina É um susto, é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes tem uns que aprendem Eu aprendi muito na vida, quem sabe eu me se estoura Tô em outro país de Lamborghini Que é diria tudo o que eu sempre quis Minha mãe é dama e linda e fina E o barraco é uma casa chique Hoje o choro é de felicidade com certeza Quem desmerecia no passado pra me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique E o meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus Gratidão O Smoke and Money ganhando dinheiro Tudo que nós consome não vai acabar O pior já passou, acabou meu veneno Demorou mas a hora teve que chegar Donava obrigado Sou filho de preto A sede que passamos hoje é o mar Eu vou levar na vida sempre do meu jeito Meu sapato de humildade me faz casar E todas as vezes O que pensei um dia é fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes Cheiro de cocaína de lembrada Coroinha é um maluqueiro até chora Mas as vezes A vida ensina Tu é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes Tem uns que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe é me se estoura Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus Gratidão Obrigado meu Deus Fala Falinha, você que trabalha com profissão, né pai? Liga lá não, DJ, uau, esquece Uau, o dia inteiro na piqueira, conto nos dedos parceiro que veio pra me alertar Pra me falar, acha que sua vida é traficar Passou na mente a exadeira, dói o joelho de tanto Que seu menino orar, mãe pode orar, logo essa vida eu vou largar Eu nasci pra vencer na vida, hoje eu vim no meu novo funk na nave De pensar na coelha, ou naquele dia que eu tava passando a vontade Eu tô pensando em montar uma máquina, dar uma volta e um olho no tempo Salve pra todos, leal de quebrada que desde menor sabe o que tá fazendo Eu esqueço e furo é só lágrima Que cai do meu osso, deixa o sangramento Assim achei que cês me matam, saudade no meu coração tá batendo Vejo dez mil inimigos correndo o perigo, se o papo eu só lamento E na direita mais crise se finge de Judas, é o guinado momento Tá prometendo pra quebrada, cura do vírus e não tá tendo O Bolsonaro é bala, que mata o povo finge que tá nem bem Mata o povo que eu te prego na bala, barajada de palavra no peito É que todo sonho que você tá brincando, vai voltar pra você em pesadelo Deus abençoe a nossa rotina, Deus abençoe Peço pra guia paz pra minha família, que tá curando as dores De lembrar que ficou muitas feridas, relembrei que troquei vidro por flores Meu microfone apontou pra sua mente a palavra rato Igual uma bala de doze É que eu vim da favela Tá enjoado porque na infância sempre andei descalço Salve Dali, Capela, NKM, Silão da Leste, sempre inspirado Cresce mais um maluqueiro do coração puro, do que de enjoado Mas que tá lança um novo mijo na polo, da la coxa, o bela é piada Jogo tech da Rony inteiro, eu quero ver, a da frente voar Levando os vidros do Jaguar pra ninguém ver, nada é desbaseado Hoje a chuva vai ser de Dom Periê, sai pra lá recalcado Pro Chanel Dion joga no perfume, do jovem milionário Hoje ela quer carinho, mas antigamente ela não queria dar Hoje joga buceta no meu show de funk É, certeza que hoje ela tá querendo namorar com meu Jaguar Maluqueiro sonhado, sonhando, já fui traficante O dia inteiro na biqueira, conto nos dedos parceiro que veio pra me alertar Pra me falar, acha que sua vida é traficar Passou na mente a exadeira, dói o joelho de tanto Que seu menino orar, mãe pode orar Logo essa vida eu vou largar Eu tô pensando em montar uma máquina Dar uma volta e um olho no tempo Salve pra todos, real de quebra da que desde menor Sabe o que tá fazendo E os que se for o essa lágrima Cai do meu osso, deixa o sangramento Sozinho achei que cês me matam A saudade no meu coração tá batendo Vai que espécie cada hora, velho Vai, meu irmão Aí sim, vai Tá me lembrando as ideias aqui na quebrada Um parceiro que chegou aí De umas caminhadas que eu já cometi, uns erros que eu já fiz Tá me lembrando Mas que deixou uma boa proposta aí na minha vida Eis eu sei quem eu sou hoje Tá me lembrando Ah, não tenta sugar minha alma E ela tá suja de pecado, de perreco, cheio de bala, vermelho Mantenha a calma Eu tô tripado até os dentes de calo forte, bicamo no centro Manco na Europa Ultimamente prefiro a outra proposta Larguei o crime e deixei de lado Porque vi os aliados vendo o sol nascer de costas Que porra de crime, vou cantar um funk Quem sabe assim eu vejo a velha dona vó sorrindo Títulos de ouro na minha estante A Miami Blue é a prova do melhor caminho Chique, irmão, descanso e paz Sua morte deixou metade do meu coração Sem reação, mais exemplo pra caralho Fez mudar meu correo, minha vida, minha corrida e o meu ganha-pão Vila é de minha quebrada Jota zona norte, parque novo mundo tá na palma da minha mão Me mudei mas não dá nada Vim pro condomínio mas o Vila é de mora no meu coração Vem confira, vai voltar de é Não adianta ligar por mão Eu mesmo quando dá minha fé Eu mesmo seguro meu recalho Vem confira, vai voltar de é Não adianta ligar por mão Eu mesmo quando dá minha fé Eu mesmo seguro meu recalho Trabalho, cheguido de morte Tinha assassinado, se fosse pro corre Tráfico, luz, eu vendo de pote Hoje, canto, 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 canto A doze me chamou de claude A doutora, tris no pidó Lambuque, dois olhos de ciró Quem diria? O menor do plano Vila é de minha quebrada Jota zona norte, parque novo mundo Palma da minha mão Me mudei mas não dá nada Vim pro condomínio mas o Vila é de Itália Meu coração, quem conspira vai voltar de ré Não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzo a minha pé Eu mesmo seguro o meu refrão Quem conspira vai voltar de ré Não adianta ligar por mão Eu mesmo conduzo a minha pé Eu mesmo seguro o meu refrão Se você propõe Ganhar um carro forte Me chamou de Freud Desloufidou Correando dois Correando dois Correando dois Correando dois Correando dois Correando dois Não dispense o prazer, quando a chuva tá caindo o dia passa Eu senti bem, sei que tudo isso é fácil Só não passa a minha vontade de te ser Só não passa a minha vontade de você, não Olhos puxados com um brilho diferente, eu não tenho esse olhar Quando chega é um arregaço, e eu muito louco querendo te arregaçar Mudar muitos atos, mudar minha forma de pensar cabelo tudo que tem Sou gentil, acho maneiro, te dá um cheiro e um beijinho Quem sabe ela gosta de um carinho, se ela não gostar Tapa gata é meu novo tipo Tudo tem seu gentil, acho maneiro, te dá um cheiro e um beijinho Quem sabe ela gosta de um carinho, se ela não gostar Tapa gata é meu novo tipo Baby você sabe, já perdi meu coração Essa vida louca, vida louca, não não Deus é o meu guia, muita fé, pega a visão De passo, 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 passo minha oração Baby você sabe, já perdi meu coração Essa vida louca, vida louca, não 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 Deus é o meu guia, muita fé, pega a visão De passo, 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 passo minha oração Cada dia eu passo, as coisas estão diferentes Hoje eu se encontro, e a nossa encontro a gente Você não percebeu, vou deixar pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porra da minha vida me limpar Você não percebeu, vou deixar pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porra da minha vida E o mundo anda volta, e ela também volta Vai contando o dia que a roda vai girar E ela tá na porta, na porta da escola Espere deitado porque em pé a me cansar O mundo anda volta, e ela também volta Vai contando o dia que a roda vai girar E ela tá na porta, na porta da escola Espere deitado porque em pé a me cansar Baby você sabe, já perdi meu coração Essa vida louca, vida louca do mundo Deus é o meu guia, muita fé pega a visão Eu te faço, 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 faço minha oração E você não percebeu, vou deixar pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porra da minha vida me levar E você não percebeu, vou deixar pra lá Não finge que esqueceu, que desligou o celular O destino vem de Deus, difícil é explicar Então vou deixar na porra da minha vida Então vou deixar na porra da minha vida Eu também vou Eu também vou Falta mais dinheiro Da minha volta Da minha escola Baby eu Tengo que cansar E você sabe, já perdi meu coração Essa vida louca, vida louca do mundo Deus é o meu guia, muita fé pega a visão Te faço, 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 faço minha oração Mais um pra mim E fica foda O nenê O nenê Joga bola, jogador Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou Sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei Uma grande onda na vida Tive que surfar Eu surfei Olha o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Presta e vi todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Revoque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, cê que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, cê que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida Fala o jogo da vida Fogo se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Pesta aí, vi todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola Jogador Vé, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, cê que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, joga a bola Jogador Vé, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, cê que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.